Há muitos anos já, eu tentei fazer com que as aulas de história fossem mais legais, fazendo dinâmicas com os alunos. Você tem um monte de aula de história que eu já fiz com dinâmica. Por exemplo, memória local. Quando a gente vai ensinar para o aluno do ensino fundamental 1, de como que a história se passa, como que a história é feita. Normalmente a gente começa pela família do aluno. Sua história, história de quando você era bebê, o que aconteceu, o casamento da sua mãe. E a gente sempre chega na memória local, que é a memória do bairro. Então, selecionei com os alunos quais eram as pessoas que eles admiravam no bairro. E eles adoravam o tal de Gersino, lá em Paranapiacapa. O Gersino tem um trenzinho. E o trenzinho, ai, tá uma delícia, né? E as crianças quiseram entrevistar o Gersino. Então, eu marquei com ele, nós fizemos uma pequena perguntas, perguntamos para o Gersino. Transformamos a história dele em texto e publicamos no Museu da Pessoa. Isso foi muito legal para os alunos fazerem. Outra aula de história que eu gosto muito de dar é aquelas aulas que a gente coloca os alunos para debaterem, né? Então, eu dou textos diferentes para os alunos. Vamos supor, da Princesa Isabel, né? Que é a abolição da escravatura. Então, eu tenho lá turma que vai defender o fato de que eles não vão abrir mão dos escravos. Eles compraram, porque é a sua propriedade. Tem uma turma que vai defender, vamos contratar os imigrantes. Eles trabalham melhor e vai sair mais barato. E temos a turma do religioso, aquele que vai defender as questões do Estado, né? Que vai defender... Aliás, tem até o religioso que defendia que o negro não tinha alma. As crianças, elas chegam num nível... Olha só, ficam até estressadas dentro da sala de aula, discutindo essas coisas. Eu acho isso muito bom, muito importante. Você aprender a pensar. Então, assim, eu gosto de fazer aulas desta maneira. A aula que o aluno faça alguma coisa. Porque eu acredito que a gente aproveita ou absorve um pouco do que a gente ouve. A gente absorve mais do que a gente vê. Mas a gente absorve quase 100% do que a gente faz. As aulas de histórias eu procuro fazer. Tem uma aula de história que eu adoro também, que é o voto de cabresto. Então, eu tenho lá o grupo que vai fazer o voto de cabresto das pessoas que gostam do senhor de engenho. Então, ele curte aquele cara. Então, ele vai votar porque ele é meu paizinho. Olha. O jagunço não tem trabalho nenhum. Chega lá, vai todo mundo votar, tá tudo bem. Tem a turma daquele que é do contra. Então, o jagunço tem que ir lá ameaçar. Vocês vão votar, sim, no coronel. No candidato do coronel, aliás. E tem aquela turma que é comprado, né? Ah, olha. Se você votar, você vai ganhar uma dentadura. Você vai ganhar a muleta. Você vai ganhar a cesta básica. E os alunos fazem esse teatro. Se caracterizam. Tudo apresentam. Só que eles ficam super indignados. Porque eles começam a perceber essa manipulação. Depois a gente faz a comparação como é hoje, né? Será que tem candidato que ainda oferece dentadura? Eles viviam mesmo, né? Você traz a vivência, né? Exatamente. Nem toda aula de história que eu dei, eu consegui fazer a vivência. Sim. Mas, assim, a maioria eu tento ir por esse lado da vivência. Esse prêmio que eu ganhei foi porque os alunos tiveram que desenhar a caravela com tudo que eles imaginavam e depois eles tiveram que procurar e contrapor, descobrir que não era nada daquilo. E aí eles tiveram que refazer e escrever tudo o que eles descobriram e eles têm que argumentar, né? Sobre coisas. E isso foi muito legal. Nossa, felizíssimo de ser ganhado. Demais, né? E a inspiração? A inspiração pra trabalhar desse jeito. Da onde vem? Olha, eu tenho muitas inspirações. Uma delas é a vontade de brincar mesmo, né? Muito tempo eu fui taxada com uma professora que ficava do lado de fora da sala brincando com os alunos, né? Isso daí foi incrível pra mim. O que o prêmio mudou na minha vida é que hoje eu sou respeitada. Se eu vou pro lado de fora brincar com os alunos, as pessoas já respeitam porque tá entendendo que é um trabalho que ele vai sim ser sistematizado na sala de aula. A gente vai registrar, a gente vai pesquisar, mas o primeiro a gente vai fazer. Então eu estudei e eu respeito, né? Mas assim, eu também faço muita pesquisa. Eu boto de, você tem que dar uma aula, aula de alguma coisa, eu fico pensando, como que eu vou dar essa aula? Meu marido é historiador, né? E ele é professor. Falou, né? Moura, olha, eu tenho isso, assim, 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 como é que você posso fazer? Ele sempre lembra de filmes, ele sempre lembra de livros, paradidáticos. Eu falo, lê esse livro desse cara, você vai ver, os alunos vão entender. Então é isso, eu faço um link grande também com a parte de arte e com a parte de língua portuguesa. Se a gente não trabalhar junto, fica muito difícil, né? Quando eu trabalho teatro, eles vão pra parte da arte. Eles têm que montar a cena, né? Dramatizar. E o desenho, né? Das embarcações foi isso. Eles construíram mesmo, né? Ah, teve uma aula de história também que foi muito legal. Que eu dei textos diferentes pra eles sobre o índio. Então eu dei de um escritor, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele dizia que o índio ele era canibal, ele era violento. Esse texto é real. A pessoa que escreveu veio mesmo pro Brasil naquela época e encontrou essas tribos que eram canibais. Aí depois eu li pra eles o texto do índio bonzinho, amante da natureza, né? Assim, eu fiz grupos diferentes e eles tinham que fazer os desenhos do texto, né? Então uns desenharam aquela coisa sanguinária ou colorosa com um pedaço de cabeça pendurado na mão, perna na churrasqueira. E os outros desenharam aquele índio da pena, bonitinho, assim, e aí eu pedi pra eles fazerem a exposição do índio, eu falei assim, mas peraí, que índio é esse? Você desenhou? Vê por que ele desenhou aquilo? E aí eu pedi pros grupos lerem os textos um pouco, e eles começaram, mas pro, e agora? Quem que é esse índio? E aí a gente foi ler Daniel Munduruku. Ai, que legal. Pra descobrir, né, quem é esse índio. São 256 nações diferentes no Brasil. Então, foi uma descoberta muito legal pra eles, descobrir que não tem um índio só. São muitos. É muito legal, eu gravei um vídeo, não comemore o dia do índio, né? Até deu uma certa polêmica. Eu nasci no dia do índio, 19 de abril, né? Então, desde pequenininha, aquelas fotos da escola, com o Pocar e tal, e daí eu trago o Daniel Munduruku também, pra mostrar. Ah, eu comemoro o dia do índio, brincando com eles, né? Que a gente faz a contagem de 1 a 5 e faz uma luta que chama Uca-Uca. Uca-Uca, eles ficam nos joelhos, eles põem a mão no ombro, eles não podem se sentar no pé, tem que se manter nos joelhos, não pode tirar a mão do ombro do seu oponente. Você não pode pôr a mão em mais lugar algum. E ali você vai empurrar o seu oponente. E quem conseguir tirar o oponente do círculo ganha, né? Então, assim, a turma toda fica em volta, né? Então, eles contam até 5, deixa eu ver se eu vou lembrar, né? Irundu, Ibuapu, Pô, esse é 3, né? Eu não vou lembrar tudo. Então, eles contam até 5 e eles fazem a luta. E aí, depois a gente discute, né? Então, vocês fizeram uma luta indígena, né? Que é o Uca-Uca. O que vocês acharam? Eles acham, assim, que a questão do respeito é muito grande, né? Você ser rígido com regras. E aí, dá pra eles vivenciarem um pouco da cultura indígena. Faço também exposições, né? Do dia do índio, né? O que que o índio produzo? Qual que é a arte deles? Como eu... Toda vez que eu viajo, eu compro alguma coisa. Eu tenho um monte de coisa, né? Eu tenho o meu próprio acervo. Sendo acervo. Tenho acervo também... Já é do meu marido, né? Tenho acervos de máquinas fotográficas. Eu tenho telefones. Eu tenho relógios. Tenho, assim, um monte de coisas. Fotos bastante antigas. Eu levo pra eles. Normalmente, a gente faz toda uma pesquisa, né? Então, como que foi isso? O que foi aquilo? Das doenças, é tão legal a gente fazer esse resgate. Morria do quê? Como é que morria? O que que é uma escarradeira? Por que que servia a escarradeira? Ai, que nojo! Você volta no... Faz uma volta no tempo mesmo. Então, assim, você... Pra criar um pensamento histórico, eles precisam tentar voltar no tempo, no imaginário. E se colocar na pele daquela pessoa. É, então, se colocar na pele. É muito legal quando eles estão estudando essa parte das caravelas, que eles descobriram que eles tomavam banho, assim, quando muito, cada três meses. E que eles não escovavam os dentes, né? Que a nobreza tinha os dentes todos podres. No fim, eles acabam amando a história. Eles acabam, assim, gostando bastante. Mas não abandono completamente o livro didático, mas eu faço antes do livro didático, eu sempre faço alguma dinâmica. Então, a gente tenta vivenciar aquilo depois a gente lê o livro didático. Como fim, não como início. É mais ou menos isso. Que bacana! Que demais, Yara! Muito! Ah, as etapas do projeto, você fala do vídeo, né? Algum detalhe? Como é que você seguiu? Trabalhar com as histórias primeiro, depois, o desenho? Pra trabalhar com a questão das navegações, porque eu não trabalhei com o Descobrimento do Brasil, eu trabalhei com as navegações. As navegações, mesmo. De um modo geral. E eu comecei a contar pra eles sobre o Marco Polo. Marco Polo, ele escrevia, né? E ele escrevia e aquele... O Kubai Klan lia e achava que realmente existia. E era tudo na imaginação do Marco Polo. Imagina que existia um país que tinha uma montanha inteira cravejada de rubi. Meu Deus! Mas ele escrevia e o Kubai Klan fomentou isso, né? Então, assim, muitas das navegações saíram do desejo de descobrir riquezas. Eles queriam ficar ricos. Queriam descobrir mesmo ouro, diamantes, como descobriram, né? No Brasil, levaram quase tudo que a gente tinha. Mas isso motivou e motivava a realeza a financiar esses navegadores. Mas eu tava lidando com criança. Então, eu vou trabalhar com política, porque eles não gostam disso, né? Mas eles gostam da aventura. Aí eu coloquei aquelas cenas, assim, do Jack Sparrow, né? Daquele navio pirata, né? Pegando. Aí eles ficaram assim. Eu falei, quem gostaria de ir pras outras terras? Claro que eles gostariam de ir pras outras terras. Então, vamos desenhar o navio. Vamos viajar. Nós vamos ficar dois, três meses na água. Não é pra faltar nada. Vocês não podem morrer no meio do caminho, porque vocês não podem parar numa ilha. Não tem ilha. Nossa, eles viajaram, né? Viajaram. Tinha de tudo lá. Tinha a freezer. Tinha de tudo lá dentro. Tinha hambúrguer, batatinha. Tinha 60 camas. Quando não tinha cama, tinha colchonete. Tinha vários banheiros. Era uma coisa, assim, bem, assim, um transatlântico, né? Eu acho que, assim, nem esses cruzeiros que a gente tinha aqui, era tão luxuoso quanto o barco deles. Quando eles começaram a pesquisar, eles descobriram que não tinha nada disso. As pessoas dormiam no chão mesmo, no pão desco. Elas não tinham banheiro. Elas tinham que fazer mesmo suas necessidades em balde, se jogar pela murada do barco. E que o papel higiênico, que não existia naquela época, eles se limitavam a uma corda pendurada pela luz de fora do barco. E essa corda, por ficar viajando na água, ela desfiava a sua ponta. E essa pontinha desfiada ficava parecendo um pincel. Ela era usada pra se limpar. E era a mesma corda pra todo mundo. Entre uma usada ou outra, ainda bem que ela ficava dentro d'água pra dar uma lavadinha. Eles ficavam horrorizados. Eu contei bastante dos ratos. Os ratos, além de... Eles viajaram nas caravelas e eles contaminavam o barco. Eles também comiam os ratos quando faltava uma banheira. Barata, muito fungo. Eles não conseguiam conservar a água. Aí nós fizemos uma dinâmica no meio da quadra, segurando uma toalha e jogando água na toalha, imitando como se fosse a chuva. E com uma pedra no meio. A água corre pelo tecido e pinga no meio. E eles faziam isso, né? Quando começava a chover, esticava um tecido, cada um segurava numa ponta, botava um balde embaixo pra recolher água doce. A água que eles tinham estava toda contaminada com larvas. Eles tinham muita diarreia, morria. E aí eu perguntava pra eles, né? O que você acha que acontece quando as pessoas morrem, né? Eles imaginavam um velório. E que chareza, né? Um velório. Claro que não. Joga no mar e pronto. Pronto. Eles jogavam no mar e falavam qual era a alternativa que eles tinham, né? Então eles viram que era uma vida muito dura, né? E que essas pessoas que conseguiram atravessar o Atlântico, elas eram realmente, olha, os heróis. Você imagina essa ideia. Era muito inóspito. Eles lutavam contra tudo. Não tinha garantia nenhuma de chegar aqui. Normalmente a gente chegava metade da tripulação, oando muito. Olha. E a gente, na verdade, brincou com todas essas informações, até a gente conseguir chegar numa seriedade e formular realmente a teoria do que era as navegações do século XVI. Daí estudar a história do Brasil foi mais fácil. Eles já tinham muita noção de como chegaram aqui. Com certeza. Daí fica muito mais próximo, né? É verdade. Muito mais próximo. E eu fiquei muito feliz, Maru. É. Muito obrigada. 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 Muito obrigada.